Nesse vídeo eu vou dar 10 dicas iniciais pra você chegar na primeira página do Mercado Livre com sabedoria inteiro. Beleza? Eu sou Lex Moro, do Efeito Empreendedor. Há mais de uma década eu venho no Mercado Livre. E vamos lá pra primeira dica que eu tô com fome. Primeira dica, cara. A dica que a gente bate muito aqui. A dica do elabore um bom título. Então, dica número 1, elabore um bom título. O título, ele é o CEO do Mercado Livre. É onde a gente fala que é o campo semântico. Então, uma dica que eu te dou é, busque todas as palavras que envolvem o mundo do teu produto. E trabalhe no título. Vamos lá, dica número 2, otimize suas fotos. Tem que otimizar suas fotos, tem que... Cara, tá vendendo produto? Tira foto do produto. Tire foto do seu produto, trabalhe todos os lados. Coloque em grande resolução, mostre tudo do seu produto pelas fotos. A pessoa não pode te tocar, é no produto, é pela foto que ela vai ver o produto. Dica número 3, preencha a ficha técnica. Ó, eu fiz esse vídeo aqui recentemente sobre o poder da ficha técnica. Dá uma olhada aqui. Esse vídeo aqui complementa a dica 3. Tem que preencher. Não pode colocar lá, é, não se aplica, porque você vai perder venda. Nesse vídeo, eu vou te mostrar porque você perde venda, mas completa. Dica 4. Anuncie na categoria apropriada. Tem gente que anuncia na categoria outros, porque é mais rápido. Tá cometendo um erro pra o mercador calcular o teu frete, vários erros. Anuncie na categoria certa. Claro, tem produtos que cabem em várias categorias. Preste atenção no mercado. Dê uma pesquisada. Quando você fez o trabalho de elaborar um bom título, você entendeu que teu produto pode ser utilizado de outras formas. Dica número 5. Informe o seu estoque. Informe o seu estoque real do produto no mercado livre. Ou um estoque fictício. Se você tem, ah Alex, eu não consigo ter mil peças no estoque, mas eu fiz um vínculo com o meu fornecedor e eu tô forte com ele, qualquer coisa eu mando WhatsApp pra ele, ele separa e tal, eu uso o estoque dele. Então põe o estoque alto no mercado livre. Isso melhora o teu desempenho do anúncio. Dica número 6. Ofereça envios no mesmo dia. Padrão, o mercado livre fala pra você postar em 24 horas. Mas se você conseguir vender e postar no mesmo dia, é melhor oferecer envios no mesmo dia. O algoritmo vai adaptar, ele vai entender o prazo que você posta os produtos e vai dar um prazo melhor nos seus anúncios. Com isso, você vai vender mais. Lembrando que você pode colocar o prazo mais de 24 horas, aí vem 10 dias, mas não é bom. Você perde disposição na busca do mercado livre. E dica número 7. Garanta um bom atendimento. É normal ter problemas, trocas, dúvidas no meio dessa jornada. Quem não tem problema não tá ganhando dinheiro. E aí o que você faz? Legal. Oferece um bom atendimento. Entende onde você pode ser mais eficiente, qual a eficiência do teu produto. Dica número 8. Cuide da sua reputação no mercado livre. Uma das coisas que faz você vender, a principal coisa que faz o algoritmo trabalhar ao seu favor é a reputação. Imagina só uma péssima reputação, não vai vender. Não tem nenhuma loja milionária no mercado livre no amarelo. Não tem. Então cuide da sua reputação. Dica número 9. Esforce-se pra ser mercado líder. Esforce-se pra ser de líder pra gold, gold e pra platinum. Esses três níveis que eu te falei, o primeiro nível que é líder, você tem que faturar R$12.500 dois meses consecutivos. Ou seja, R$25.000. É pouco pro mercado livre. Você consegue fazer isso facilmente. Não fácil, mas de uma forma simples. Quando você começa a jornada estudando aqui o efeito empreendedor, por exemplo, tem mais de 800 vídeos nesse canal. Tem mais de uma década de mercadores nas minhas costas. Se esforce pra crescer. E vamos pra dica número 10. Anuncie no catálogo. O catálogo é um anúncio pronto, com vários vendedores dentro, que já tá na primeira página. Talvez sua categoria não esteja no catálogo. Fique atento nos produtos que são elegíveis pra catálogo. Anuncie dentro do catálogo também. Deixa um comentário se você gostou dessas dicas. Qual dica você vai aproveitar, vai botar em prática. E eu te vejo no próximo vídeo.